Olá, muito boa tarde pra você de casa, boa tarde pra você de toda a nossa região. É muito bom estar de volta aqui à Tela da Band, te encontrar aí do outro lado. Obrigado pelo carinho da sua audiência, a sua companhia. Tá no ar o Brasil Urgente, que fala do seu bairro, fala da sua rua, fala das coisas que acontecem bem perto de você aqui na Tela da Band, ao encontro do Datena, que tá chegando daqui a pouquinho pra todo o Brasil. Nesta quarta-feira, hoje é dia 3 de abril de 2013, e olha, hoje eu tô com a macaque, tô de saco cheio, e vou começar o programa metendo a boca, porque a gente não aguenta mais. E tô falando, não é no meu nome, é em nome de uma população que não aguenta mais o descaso, não aguenta mais desculpinha esfarrapada, e olha, pagou impostos, acredita nos políticos, aposta na cidade e recebe banana todo dia. Recebe banana todo dia. E eu explico o motivo da minha indignação, e dessa maneira aqui com a qual eu tô abrindo o programa de hoje. O atendimento na saúde, mais uma vez, é pauta deste programa. Mais uma vez, tem gente batendo e dando com a cara na porta, nas unidades de saúde de Campinas. Não dá mais pra aguentar. Não dá mais pra aguentar. O prefeito Jonas Donizete precisa vir a público, e eu estou oferecendo aqui com o maior respeito que tenho pelo prefeito Jonas Donizete. Eu tenho um profundo respeito pelo prefeito, e aposto muito no prefeito, e disse isso pra ele, e disse isso pra vocês aqui. Esse espaço está aberto ao prefeito Jonas Donizete, pra que possamos dar justificativas, e mais do que isso, solução pro problema na saúde de Campinas. Basta! Basta! Não dá mais pra tolerar o que a gente tá encontrando na rua. Todo dia tem posto com problema na distribuição de medicamento. Todo dia tem gente dando com a cara na porta, nas unidades de saúde, sem atendimento na cidade de Campinas. Isso não pode continuar. Isso não pode continuar. Sabe? Olha, nós estamos mostrando imagens. Que posto é esse, Olícia? Que posto é esse? Lá no Parque da Figueira. Aliás, é bem pertinho, aqui no Parque da Figueira, né? Hoje, mais uma vez, pacientes buscaram atendimento pra poder fazer exames. Alguns desses exames, né? Ó, esperados há muito tempo. Aguardados numa longa fila de espera. E deram com a cara na porta, porque não tinha atendimento pra esses exames laboratoriais. A Prefeitura alegou pra gente que não há funcionários suficientes pra poder fazer esse atendimento. Então, contrata, meu! Se não tem, contrata! Sabe? Se não tem, vamos apertar aí o cinto e vamos arrumar espaço pra contratar. O que a população não aguenta mais é que faz um ano, dois, três, quatro anos em que a história é a mesma. Ó, nós não conseguimos contratar, nós não conseguimos fazer isso, ó, nós temos dificuldade disso. E esse governo aqui é pedir um voto de confiança. No ano passado, o Jonas Donizete, que era candidato, as pessoas que apoiavam o plano de governo do Jonas Donizete, foram à televisão, foram aos bairros pedindo um voto de confiança com a promessa de que o problema seria resolvido. Só que até agora a gente tá vendo o caos piorar, o caos aumentar. Se é que há espaço pra piorar. Porque pra mim a saúde já passou da UTI, velho. Ainda bem que aquela médica de Curitiba não tá cuidando da saúde de Campinas. porque senão a eutanásia já tinha acontecido. Já tinha matado todo mundo aqui em Campinas. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Eu tô desabafando aqui porque muita gente não tem ideia. Muita gente imagina que o jornalista, especialmente pessoas que ocupam posições como eu, e eu sou muito grato a Deus por ocupar essa posição, porque eu não acho que eu tô aqui à toa, né? Eu acho que a minha função é uma função que eu cumpro com muita responsabilidade e que tem uma contribuição social enorme. Porque todo dia eu recebo telefonema de gente pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pra salvar alguém da família, pra conseguir um atendimento, uma consulta, porque não consegue ser bem atendido na rede pública de saúde. Todo dia tem gente... Eu tô mentindo aí, produção. Todo dia tem gente que manda e-mail, todo dia tem gente que entra lá no Facebook, todo dia tem gente que me procura pessoalmente. Eu vou na rua, as pessoas me param e falam assim, Salomão, no meu bairro eu não consigo mais remédio pra hipertensão, Salomão. Faz um mês que eu não tomo remédio pra baixar a pressão arterial, porque eu não tenho dinheiro pra comprar e eu não consigo pegar no posto do meu bairro. Isso tem que acabar. Nós precisamos dar um basta a essa situação. Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Não é possível que uma cidade do tamanho de Campinas, com a importância que Campinas tem... Outro dia eu vi em um jornal de grande repercussão, acho que foi no Jornal Nacional da TV Globo, uma reportagem mostrando a importância da pesquisa na cidade de Campinas. Sabe? Todo dia nós estamos mostrando aqui na Band a qualidade dos profissionais que nós temos. E a cidade está com uma saúde capenga, caindo aos pedaços. Ó, não tem mais desculpa, não tem mais como a gente esperar, porque quem esperar vai morrer, vai morrer, sabe? E os nossos políticos, prefeito Jonas Donizete, ah, nós temos que esperar os primeiros dias de governo. Acabou! O primeiro trimestre já foi. Nós estamos no quarto mês do ano. Alguma coisa precisa ser feita. Então quero colocar aqui com o maior respeito que tenho, hein? O maior respeito que tenho ao prefeito Jonas Donizete, com quem já trabalhei, já foi meu colega de microfone, aliás, eu é que fui colega de microfone dele, porque ele era muito mais experiente do que eu. muito mais experiente do que eu, né? Já ocupamos o mesmo microfone, peço encarecidamente que este aqui possa ser o palco da apresentação de um resultado. Que o prefeito possa ligar pra gente aqui e dizer o seguinte, olha, Salomão, tá resolvido, ou nós começamos a encaminhar dessa maneira, nós vamos fazer assim a partir de agora. porque do jeito que tá, meu camarada, a coisa vai de mal a pior. Vai de mal a pior. Daqui a pouquinho eu vou trazer mais detalhes. Tô esperando aqui a fala de alguém, viu? Lá da prefeitura. Já procuramos o secretário de saúde. Parece que o secretário tá viajando, né? É, o secretário tá viajando e não pode atender a gente. Aí ligamos pra um diretor de saúde pra falar com a gente. Não pôde falar também porque esse diretor de saúde tava numa reunião. E assim vai. A gente não consegue falar com ninguém. E a população de Campinas tá esperando a resposta. Eu gostaria muito que falasse o prefeito Jonas Donizete. Eu gostaria muito que falasse o prefeito. Porque a palavra do prefeito é a palavra final. Se o prefeito falar, ó, resolvemos, tá resolvido. Se o prefeito falar, ó, nós precisamos disso, é aquilo que nós vamos ter que esperar. Chega! Chega! Ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Nós vamos pra um rápido intervalo comercial. Eu já coloquei lá no Facebook a minha opinião a respeito disso. Tô esperando o seu comentário. Facebook.com. Aliás, facebook.com.br Rodrigo.Salomon.790 Você pode curtir a minha fanpage. Você pode participar e mandar a sua mensagem aqui pra mim. Eu tô esperando. Ô meu, a gente tem que ficar de olho nos problemas da cidade. Se eu me calar aqui, nós vamos para onde? É rapidinho, eu volto já.